E aí pessoal, beleza? Bom, a gente tá aqui mais uma vez, mais uma partidinha aqui de capturar bandeira na Snowden pra vocês, mano, tá um cara ali, ó. Tá vendo ele atirando? Onde você vai com essa bandeira, mano? Mano, olha o que eu tô usando aqui hoje, cara. TQB, revisade do Baron, e a... essa SV-98 Deep Roll aqui, mano. Cara, eles querem a bandeira loucamente, mano. Boa. Ok. Ah, me lotou, mano. Ah, Lionheart, né? Bora, deixa eu ver, falta 12 minutos ali, pra ver quanto a gente consegue matar com esse conjuntinho aqui. Que eu nunca usei, mano. Confesso que eu não gosto muito de usar CQB aqui no Bravo, tá ligado? CQB eu gosto de usar só pra... Pra jogar equipe armada, quando eu jogava, no caso, né? Beleza. Ah, mano. Ali é isso, cara. Bora, bora. Ah, o cara basicamente nem apareceu pra mim. O que o cara falou? O que o cara falou ali? Travei, travei. Ah, mas travei o que aqui? Caramba, o cara tá rápido ali. O que? Não pega, mano. Tem cara ali, ó. O que? O cara falou. Descina a arma ali, ó. Ele é bem lentona, né mano? O cara, ele é bem lentona, mano. Entrou ali, parece. Escrevei, velho. Ah, errei. Errei não, né? Não chegou nem a sair o tiro. Time, alguém tem medkit? E ele está 14 e 3. Agora está um segurando a bandeira do outro. Ué, da onde? Aqui, ó. Aqui em cima. Matou boa. Quem é esse cara tão bom? Ó. Vão! 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 Falta aquele maninho, olha lá. Olha lá. Atenção! Atendido! 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 Atenção! Está escondido. Está bem no canto ali, olha lá o arma dele para fora. Parece que é bem forte essa CQB, né? Eu acho que eu nunca joguei uma captura-bandeira com ela, nunca, nunca. Acho da hora o barulho dela, mas não. Vão! 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 Ui! Nossa senhora Passa um cara ali, ó 77 Mano, agora é... É vício os ataques aéreos, é? É do time, pelo menos, cai na minha cabeça, hein? Eu atrai o ataque aéreo, mano Assim a gente começa a treta O cara já mandou ali, você é fraco demais Cocô aéreo, buga-se Cocô aéreo Olha lá o 77 Pelo menos a gente tá... 2.0 Mano, aquele maninho que taca a bandeira Beleza, ele taca a bandeira, mas... Só isso, aí ele não vai jogar Ele vai ficar parado lá, porque... Espera aqui Eu... Eu... Cara, eu gostei do CQB, mano Matar ele daqui, ó Sei lá se dá também Não sei exatamente o lugar que ele tá Vamos lá Início da rodada Mano, eu vou querer matar esse cara agora Nem que eu morra várias vezes, mas eu vou querer ir lá e matar esse cara da bandeira, mano Vamos chegar viva lá embaixo, né Vamos chegar viva lá embaixo, né Vamos chegar viva lá embaixo, né Ih, ó Ali não vara... É madeira, mas não vara Não vara Não vara Ela tá num lugarzinho bem tryhard ali, velho Nossa! Nossa! Mano, que estranha essa rajada que eu tomei Foi do miojinho, hein Mano, que estranha essa rajada que eu... Nossa, pareceu rajada de hack, velho É doido, eu até assustei Beleza que eu perdi o HP aqui Alguém me atirando, velho, não sei da onde Boa, matou! O carinha foi lá e matou Nice, moleque Bom, vai sim O cara foi lá e matou mesmo, mano Foi esse noobs aí, né Não, é nós Não é noobs, não Meu Deus, é nós Olha lá, o cara da bandeira tá 11h25, mano Tem que ficar encher Tem que ficar avançando, mano. Tô jogando muito hoje, cê é louco. Tá mesmo. Deixa de barracinho. Vai, decide. Vai, mano. Decide, cara, se cê vai pular ou não, velho. Eu acho que eu tenho um toint já, mano. Ah, tá de sacanagem, né? Da onde? Mano, esse cara não sai da 7-7. Deixa eu contar o frag desse cara. 16-16. Ah, não. Eu vou lá, mano. Eu vou lá matar ele. Vou botar um toint ali, mano. Ah, errei. Vai sair vivo, não. É minha forte, velho. Isso. Como vocês sabem, eu não uso nada de modificação. Ah, outro toint, mano. Ah, não. Ah, me deu. Ah, tira o fall e o cara volta. Se eu te matar um pouquinho mais de 30, já tá bom. Para ali. Mano. Tancou. Ele tancou o tiro do cara e eu matei. Olha que se 마음에 de ser morto. Спасибо com os forcos. Veja também. Para parte da herdeira, uma filmação recebe, Ah, então me hs. É, mas os 30 a gente vai matar. O Elite matou 50, mas... Ah, não peguei a sala no começo também. Ah, não peguei a sala no começo também, né? E vou ver se eu gravo uma partidinha na Snow Estou gravando só de Sniper, mas os caras tudo de arma, tá ligado? Nossa senhora, aí abriu não, né? Aí eu pinei bastante Olha onde pegou no ferro aqui, mano Faz pra não acabar o respaldo dele O tiro pegou aqui no ferro, mano Início da rodada Eu vou ao almoçar, que agora já são meio-dia Beleza Caramba, mano O que me atrapalhou pra não matar esse cara Foi duas minas que estavam na minha frente Eu não pude ir pra frente Se fosse pra frente eu morria Meu Deus, cara Até nisso a mina atrapalha É incrível, mano É incrível Eu chego ali com uma nade na minha cabeça Tem que matar mais um pra ficar 2.0 Aqui, ó Pronto Só fiquei 2.0 porque eu matei esse cara Senão a gente não ia ficar 32.16 Na moral, mancai uma nade na minha cabeça do nada, mano Fechou então, pessoal Hoje foi mais um videozinho aqui de capturar bandeira pra vocês Espero que vocês tenham gostado Valeu a todos Até a próxima Fiquem com Deus Tchau 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 Obrigado.